Placas como essas são cada vez mais comuns. O Pix passou a ser indesejado, como era o caso do cheque antes. Nesta lanchonete em Goiânia, foram tantos golpes que tiveram que suspender o recebimento por Pix. E o povo ia passar o Pix, mas só que o Pix não caía na conta do rapaz, entendeu? Aí ele ficava, entendeu? Aí foi por isso que nós pegamos e levantamos o Pix. Em uma lanchonete de Caldas Novas, o golpe durou quase dois anos. Era um verdadeiro banquete, todo dia. Dezenas de unidades de empadinhas, disquinhos, coxinhas. Na hora de confirmar o pagamento da encomenda, a cliente enviava o comprovante do Pix, que era falso. Uma mulher de 45 anos foi presa pela polícia. O prejuízo para o comércio foi alto, cerca de 26 mil reais. É por essas e outras que muitos estabelecimentos estão se recusando a receber o Pix. O serviço lançado há pouco mais de dois anos e, de acordo com o Banco Central, já é o segundo meio de pagamento mais comum no Brasil. Atrás apenas do cartão de crédito ou débito. Mas a popularização também chamou a atenção dos golpistas. O delegado explica que quem comete esse tipo de golpe está cometendo um crime e a pena é alta. Geralmente o crime que mais se expressa com a utilização do Pix é o estelionato. E quando ele é praticado pelo meio cibernético, de grosso modo falando, o criminoso pode pegar até oito anos de prisão. É o chamado estelionato qualificado pela fraude eletrônica. A dica do delegado é ficar atento se o dinheiro realmente caiu na conta. Se você estiver do lado de quem vai pagar, observar. Estou pagando para a pessoa certa? Estou pagando para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física? Tem a ver com o fato que eu estou lidando? Se eu sou o recebedor, observar. Caiu na minha conta? O dinheiro está na minha conta? É um Pix agendado? Então é interessante que isso seja observado de ambos os lados. Para quem paga e para quem recebe. E você pode ser vítima de ambos os lados. Na lanchonete de Goiânia, o pagamento com o Pix só foi retomado depois que a operadora da máquina liberou uma tecnologia que emite um comprovante imediatamente depois que o dinheiro cai na conta.